E tem um detalhe que vai gerar um pouquinho de polêmica, segura essa aí, eu já presenciei casos de pessoas que estavam errando incessantemente pelo simples fato de estarem sendo ensinadas erradas dentro da própria autoescola, a própria autoescola ensinando do jeito que nunca vai dar certo, o parente faz isso, na melhor das boas intenções, e a nota é essa daí, se você comete os mesmos erros, nas mesmas coisas, várias vezes seguidas, é A ou B, ou você precisa melhorar na frequência de treinamento e se atentar mais aos detalhes, e treinar um pouco mais os detalhes, ou não foi passado os detalhes, aí você executa o que foi te ensinado, só que o que foi te ensinado está faltando um pedaço, nunca vai dar certo, Mas, Maicon, os instrutores de autoescola, tem instrutor que ensina errado? Tem, o ser humano evolui, a gente evolui em tudo aquilo que a gente faz, eu mesmo já ensinei muito errado quando eu comecei, e até hoje eu continuo melhorando cada vez mais, apurando as minhas técnicas de ensino a cada dia, Então, até para o profissional, ele já não começa na sua eficiência máxima, então a gente evolui, é uma melhoria constante, só que existem pessoas que parecem que ensina errado, de propósito, para o aluno continuar fazendo aulas e mais aulas. Existe isso, né, no Brasil. Inclusive, eu estou vivenciando com um aluno dessa forma, que veio e continuou fazendo, continuou fazendo errado, até aprendeu certo, porque aprendeu daquele jeito, não conseguiu concluir, porque aprendeu errado. Sim, e que é um caso clássico, fora do ramo de autoescola, as escolas de inglês, que ensinam inglês por gramática, por exemplo. Ah, mas gramática não funciona? Funciona, só que demora mais, e eles sabem que demoram mais. Ah, mas a gramática não é essencial? Para aprender a falar inglês, não. É, só te cortando um pouquinho, Michael, se você colocar uma pessoa que estudou, concluiu o curso e apenas se baseou na gramática como ponto de aprendizado, se você expôs ela em uma conversação com um nativo, por exemplo, ela vai se sentir totalmente perdida, ela não vai se sentir apta ou capaz de falar inglês. A gente pode associar mais ou menos ao trânsito, uma pessoa que aprendeu da forma errada, quando ela é exposta ao vivo, ela vai ter toda essa dificuldade também. Exatamente, no caso da escola, a gente pode assimilar por uma linha bem simples de raciocínio, as crianças, as crianças aprendem primeiro a falar e depois aprendem a gramática. A gente é assim, em todo país é assim. Existem sim profissionais de ensino que ensinam da forma mais demorada para ter o aluno por mais tempo. E, infelizmente, no Brasil a gente vê muito disso. Então, ensinar com qualidade e eficiência não é tarefa fácil, nem um pouco, porque isso tira o professor da zona de conforto dele. O professor tem que dar a meta, tem que cobrar a meta, tem que ensinar, tem que estar ali. Então, não é simples, mas é possível, sim. Então, se você passou pela sua autoescola, fez aulas, procurou ajuda depois de habilitada e ainda tem bloqueios em relação a dirigir o carro, pode ser que hoje você esteja colhendo os frutos de não ter aprendido direito. A dica que eu tenho para você é acompanhe nosso trabalho, que vai ter bastante conteúdo de valor, conteúdo assertivo, para te ajudar a dominar esse carro, cair na garagem, esperando por você. A dica que eu tenho para você é acompanhe nosso trabalho, que vai ter bastante conteúdo de valor,